A proposta do nosso show é sempre falar de amor E nessa noite tão especial não poderia ser diferente Por isso Eu te proponho Nós nos amamos Nos é entregado E tu me amas Mas eu serei uma esperança Aleluia Por que me amas com seus pés Por que me dou tanto assim A vida sem amor É um fogo Sem passão Que me amas A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA